Por aquele problema que o marido vai ter, pode, pra no quintal ele começa a gritar, é isso, tá? Xiii! Será que esta mulher é notante? Até o marido que você tem mais de fã? Minha mulher, o que te ajuda na igreja? O que você está fazendo na igreja? Porque se você ser uma mulher insábia, aquele seu marido que não aceita a Deus, através do seu comportamento ela pode se converter! E ela vai conversando com o que ela vem passando. A minha mulher, a mãe do tempo, era difícil. Ela é uma mulher que não se pegava, mas agora já consegue me respeitar, já sabe me respeitar. Ele vai perguntar, que igreja você honra? Olha, que pastor é esse? Eu quero conhecê-la na sua igreja, mulher. Adolfo e trependo, eu também amanhã vou contigo na igreja. Você não disse aqui, o que? Você que não gostou, disse sim, eu quero ver, conhecer esse pastor que te trai por mão. E eu quero conhecer este Deus, porque antes minha mulher não era assim. Mas agora estou a ver, você é uma nova triatura. Aleluia! Aleluia! Seja mulher insábia, que defida seu lar e defida sua família. Aleluia! Aleluia! Seja uma mulher insábia. A mulher insábia é aquela que trata o assunto com paciência. Amém! Elas ouvem mais e falam tempo. Amém! Não uma mulher que tem uma língua comprida. A língua dela vai chegar até onde? Uma conversa que você tratou o irmão Maria, amanhã vai se ouvir com o irmão Antônia. Aleluia! Aleluia! Seja uma mulher que carrega um sigilo. Sigilo! Seja uma mulher que carrega um sigilo. Aleluia! Aleluia! Seja uma mulher que carrega um sigilo. A irmã Tereza sacou o tipo de uma coisa boa.